Nossa, meu, ele tá tão bonito com essa luz do sol. Gente, vocês estão conseguindo ver ele do jeito que eu tô vendo? Tá vendo. Olha, tá linda! Tá legal, tá legal mesmo. Lindo! Oi, pessoal! Gente, só um negócio com vocês, virei motorista da Fulha, que eu tô no carro dela, vocês percebem? Ai, hoje eu falei, Matheus, eu não quero dirigir, quero conversar com o pessoal. Dirige aí pra mim, aí ele tá dirigindo aqui pra mim, se vocês quiserem o contato vai estar aqui embaixo, ele faz esse vídeo de motorista agendado, tá, pessoal? Porque ele grava, né? Papo bom, dirige bem, entendeu? Conversa, balinha só às vezes. E ele é um pouco porco, tá um monte de bagunça aqui atrás, mas eu não vou mostrar pra vocês, não. Então, pessoal, nós estamos aqui a caminho desse vídeo que está pra começar. E pra gente, é a primeira vez que a gente tá sendo boas pessoas, né? Sim. Eu acho que assim, é. Eu acho que é a primeira vez na história desse canal que a gente tá fazendo algo de legal pra alguém. Uma ação boa, que o nosso querido Lucas Rangel viajou, foi lá pra Los Angeles, muito chique, lá com a gente aqui, né? É. Fica lá, fica lá postando foto do céu de Los Angeles, enquanto o seu céu tá aqui, ó. Ó o céu aqui de Belo Horizonte, ó. Bem azul, como vocês podem perceber. E, como vocês sabem, acompanham, né? Vocês moram dentro daquela casa junto com a gente. Sim. E a gente fez umas baguncinhas lá, a gente estragou ela um pouco. Enfim, quando ele viajou, ele falou pro pai dele que ele queria que a casa fosse pintada. Porque a gente estragava a parede, arrancamos aquela roleta maluca que a gente fez, fizemos um buraco imenso na parede. E aí, a gente falou, gente... Vamos aproveitar. Só pintar? Não, né? Só pintar não muda muito. É só pintar, gente. Vamos fazer um treco de neve, entendeu? Vamos revitalizar a casa, vamos fazer uma obra bacana. Mas, enfim, agora a gente tá indo, né? E dar uma olhada em coisa de tinta, lógica de construção. A gente vai começar vendo, tipo, o piso, as cores que a gente quer pintar as paredes, coisa básica. Os móveis também de leve. É, a gente não tem muita noção ainda do que vai acontecer, né? O Ranjal vai ficar um mês fora, a gente ainda tem um tempo, se ele quer pensar em algumas coisas. Mas a gente vai lá com a questão de cor, o que a gente quer fazer, opinar, enfim, uma construção da reforma. E eu espero que fique bom, eu espero que ele goste. E é isso aí. A gente não vai ficar mostrando nada pra vocês, botando os treinos da casa. A gente quer que vocês vejam quando estiver tudo pronto. Vai ser surpresa, tanto pra ele quanto pra vocês. A gente vai registrar tudo aqui, mas vai ter um momento da grande surpresa. Surpresa que ele vai chegar daqui, sei lá, 20 dias, não sei nem que dia é hoje. E aí, ele vai amar, e vocês vão amar, e vai ser a nova era lá da nosso QG, né? Ai, meu Deus! Aproveita pra você já se inscrever no canal, ativa aí o sininho, as notificações, pra você ficar por dentro dos nossos conteúdos e dos nossos projetos. Tá vindo muitos projetos por aí, legal, que eu não vou dar spoiler nenhum, mas, enfim... Fica de olho, gente, só se inscreve e espera, entendeu? Fica de olho, se inscreve, vocês não perdem... Vem acompanhar a gente nas nossas redes, porque é só pá, 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 pá. Gente, chegamos aqui num lugar que tem um monte de loja de coisa, de móvel, de tudo. Eu já gostei daquela de cor ali, olha. Nossa, mas vai ficar muito chique, você não acha não? Olha isso aqui. Olha aqui. Que trem maravilhoso. Não. Isso já não dá, acho que a gente tem que levantar. Pera aí, eu acho que vai ter que ser isso aqui. Mas eu tô assim, vem da casa dele, vem da sala, no casinho. Gente, vamos colocar aí uma. Eu acho isso é a nossa casa. Gente, eu já tô até vendo o que a gente vai fazer com essa compra, né? Pelo amor de Deus. Tem que engoelar umas coisas mais joviais. Eu acho, eu acho. Mais de escolares. Ele é uma criança, gente. Ele tem que engoelar uma coisa kids. Eu acho que a melhor profissão que deve ter deve ser ficar escolhendo móvel, né? Sinta, vê se é bom. E comprar, né? Deve ser ótimo. Cama, nós vamos comprar? Que cama, Matheus? Mas é cama? Eu não sei comprar cama, gente. Tinha que botar isso aqui pro Lauro. Vamos fazer uma fonte? Uma fonte caindo lá. Eu acho que aí a gente pode fazer um... Mas eu quero aquelas que jogam água pra cima. De forma escrito flop. E aí a gente faz um pedido toda vez que a gente faz um escrito flop. É, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar aqui o que a gente pode transformar aquela sala. Vamos por partes. Primeiro a cor, né? Mas depois a gente vai pensar na tinta. E depois... Que cor que você acha que combinaria? Ah, nós vamos olhar a tinta lá que estiver lá. É mais fácil. Mas aqui, a gente tem nenhum dia aqui. Ah, tá. Tem mais uma foto. Ah, tem mais uma. Ah, não. Ah, eu quero esse aqui pro... O Rangel precisa disso. Eu aprendi o botão e o trem foi todo. Olha aqui como eu tô... Ah, mas não treme não? Não, achei que tremia. Ah. Só vai e volta aqui, ó. Tô voltando. O Rangel precisa disso. Tá sendo bonito. O Rangel precisa disso. Eu tenho certeza. Pra ele poder sentar, tomar café, ver as coisas. Gente, se tivesse uma oportunidade naquela sala... Não, não. Você tinha que sair de lá mais não, gente. Não, não iria não. Tudo que eu olho, eu acho bonito. Já tô lá. Na casa não do Rangel, nós vamos nos sentir nadíssimo. Eu vou estar chique demais. Eu tô achando que é minha casa. Enfim, pessoal. Deixa a gente concentrar aqui agora que a nossa missão era mostrar pra vocês. Mas a gente também tem que tirar foto de algumas coisas pra gente poder mandar pros pais do Rangel. Que a gente tem que realmente comprar. Não dá pra ficar só olhando. Dá só pra gente ficar andando. Então a gente vai concentrar aqui agora. Depois a gente deve ir pra loja de tinta, se der tempo. E a gente vai se falando. Eu tô me sentindo aqueles irmãos à obra, sabe? Nossa, eu já tô cansado de ver coisa. Tá doido. Que a gente tem que ir andando nos lugares, olhando as coisas. Vocês vão ter noção, é muito trabalhoso, juro. E é muito, sabe o que é o problema? É muita informação, é muita opção de coisa. A gente tá perdido nos treinos, sabe? Eu tô, tem tanta foto pro meu rolo de câmera que eu já me perdi, já. Olha, mas tem móvel em tudo quanto é o cara que a gente vai, hein? Vamos com a minha empada? Vamos. Agora mesmo? Agora ou na volta? Não sei, sabe? Na volta. Tá na volta de um tipo. Na volta, já com a minha empada. Agora a gente vai olhar a tinta pra nada, desconcentrar, entendeu? Eu e o Matheus pensamos que cinza, branco já era, né? Eu acho que tem que ter uma cor. Tipo, que era tudo branco. Eu acho que cinza traz uma modernidade, entendeu? Deu 2018. Sim, tá moderno. Eu traz uma... Isso, gente, do céu. Eu quero esse trem demais, né? Matheus. Vamos colocar esse trem. Vamos colocar esse trem. Tá quente? Não, mas tá boa, né? Eu entraria fácil. Eu entrava fácil. Ela aquece. É claro, o redor. Aquecedor. Gente, eu tô chocada. Esse aqui é um projeto futuro. É isso, me chocou. É, eu tenho isso que a gente pode olhar também, que eu... Reparei aqui, essas luzinhas que são bonitinhas, uma vibe. E tipo assim, e porque eu queria muito luminário, eu acho que tinha que ter uma luminária mais bonita. Se a gente fosse ter mesa, se for ter mesa, tem que ter um negócio bonito de cima da mesa. Sim, exatamente. Nossa, olha essas. Daqui a pouco tem 15 sofás, 30 meses. É, tem reforma para quatro casas. Sabe o que a gente podia botar? Um negócio mais rudes. Esquadro tipo Nova York. Tipo rudes. Tipo rudes. Um negócio mais jovial, gente. Mais jovial. Mais jovial. Eu quero isso. Esse aqui vai ser o mascote da casa. Eu acho que na entrada, gente, o que vocês acham? Que a gente coloca esse ou esse aqui na entrada. Não, eu juro, a gente vai ter que levar. O pessoal tem que comentar aí. Gente, qual que vocês acham que a gente levou? Vocês tem que colocar no final do vídeo. Se foi esse ou esse. Porque juro, tem que ter. Eu acho que tinha que ser tipo isso. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Juro, isso aqui é conceitual. Você não acha? Não, imagina, você vai lá fazer um cocô. Eu acho isso muito conceitual. Olha o que vai, bem molhado. Mas não vai dar pra saber se tá molhado ou não, né? Eu não vou ficar botando na mão. Eu acho que essa é a intenção. Você não sabe se a pessoa fez xixi na tampa ou não. Ai, que nojo. Olha isso aqui. Tentado preto, fofo. Nossa, olha isso aqui. Dá até que eu gosto de cagar, não tá indo isso aqui, ó. O problema é que não dá pra ver o cocô, né? Por que que não dá pra ver o cocô, né? Vai dar doido, vai escrever tudo. Deus, meu Deus, eu queria um tico, tem um azul, você não acha, não? E se botar uma tampa diferente. Gente, olha, essa aqui eu acho que é o quê? Isso aqui é Roma. Bahia. Isso é Itália. Será que tem gente que usa isso? Isso que eu fiquei pensando aqui agora, velho. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente, a casa de vocês tem algum vaso assim desse estilo? Olha isso aqui. Você vai cagar no paraíso. Eu não entendo. Olha isso aqui. Que paz. Gente do céu. Nossa, eu ia ficar uma hora no banheiro. Ah, tá. O Matheus já fica 30 horas no banheiro, gente. Os pais do Rangel não vão aprovar muito essa nossa escolha, né? Essa nossa doida. Gente, a gente vai mandar pra aprovação. É, aprovação. É, porque tem que mandar pra aprovação, é. A gente tá indo pro lado errado, é pra lá. Deixa eu descer, tá bom? Descer. Vai quebrar um negócio. Deixa eu ver se é... O que você achou? Oh. Achei bom. Eu tô na divã aqui agora. Tchau, otário. A foto tá no vestido de jeito nenhum. Até agora nós não achamos o raio da tinta. Eu tô ficando me perguntando se nessa loja vende tinta. Mas aqui tá parecendo que vende mais utensílio. Tinta? Nossa. Tinta. Olha, tá sentindo. Tô com a mão. Vambora então. Chegamos aqui nas tão saladas tintas. Isso, eu dou um carro de novo. Eu vi uma buzina do nada. Gente, tem como deixar o banheiro todo colorido se vocês quiserem. Tem chuveiro colorido, tampa de vaso, vaso e pia. Cada item no banheiro de uma cor. Banheiro de um carnaval. Eu vou fazer isso, eu acho chique demais. Olha que azul feliz, olha que laranja feliz, olha que verde feliz. Isso é uma cor feliz. Cheio de cocô de bebê aqui. É. Não sei se a gente... Não, eu não fiz cocô não, olha que eu sou um bebezinho. Olha isso aqui, ó. Tipo essa cor eu acho bonita, mas aí tinha que ter uma coisa feliz. Uma cor feliz, alguma coisa, não sei se... Pra... Ou uma... Pra... Como é que chama isso? Harmonizar. Harmonizar. É, pra não ficar tudo morto, cinza, não sei também. Mas pode ter objetos coloridos, né? Essa cor é feliz. Amarelo, turifa. Gira e descubra qual a combinação perfeita coral preparada. E essa eterna juventude? Jovens eternos. Eterna juventude. Mas a cozinha já é dessa cor, né? E acho que não vai mexer na cozinha, gente, não sei. Pessoal, a gente não vai ficar dando spoiler de nada. Mas só surpresa pra vocês que, juro, quando os trens tiver tudo pronto, que a gente botar tudo lá, blá 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 blá... Olha, de acordo com o cronograma, é, a gente já... Descontratado. De acordo com o cronograma, os pedreiros, os frescos que eles chegam já na semana que vem, então, esse negócio da tinta, esse trem tem que tá resolvido pra eles já pegarem, pôr a mão na massa, e aí depois... Ele já tá passando tudo, né? Tipo, o que vai rolar pra eles, pra eles... Depois já é meio só entrar com os móveis, decoração que for fazer, e pá, pôr. O mês passa muito rápido, né, gente? Então, tipo assim, juro, vai voar essa semana. Já tem quase uma semana que ele tá lá. Exatamente. Então, pá, 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 pá. Eu queria que trogasse aquela porta lá de fora pro porta branco. Porta, não sei, né? Não, imagina. Gente, vou tocar uma porta. Imagina, vou dar essa porta aqui, pôr. Olha isso aqui. Imagina, nem... Você entrega a casa assim, ó. Tchau, gente. Eu falo, gente, não entra na minha casa, hein, vem aqui pra cá. Nossa, uma porta mó bonita. Essa aqui parece que você entra no restaurante japonês. Não. Essa aqui parece que tem tempo de massagem, sabe? Ai. Acho que eu tô arrancando o trem todo. Acabou, vai fechar o trem. Nós estamos dando igual uns pirotontos. Gente, já deixa o like, pelo amor de Deus. Já deixa o like. Quem quer ver a casa já comenta e fala tudo pra ver a casa. Sim, a gente deve se encontrar mais alguma vez, porque eu falei pra gente colocar alguma lembrança lá, de tudo mais... Alguma coisa do tipo, é. E aí, depois, papou o tour da casa, garoto chegar e assustar com a vontade que a gente fez. Voltaremos em algumas semanas, faremos a lembrança pra vocês e mostraremos a casa. Ou seja, vocês estão muito ansiosos. Eu espero que hoje esteja muito mais bonito e o Matheus muito mais feio. Tchau. Pessoal, chegamos aqui já na casa do Rangel. Vamos fazer um tour pela cozinha. Nova cozinha do Rangel. Nossa, Matheus. É a nova cozinha, gente. O que é isso aqui? Não é só café. Mas aqui tá grudado isso? Ponte que a gente tá saindo agora. Segura isso. Tá grudado. Vai ser nada de filme. Ponte que a gente tá saindo agora, tá? Ponte que a gente tem pra você. Ai, nossa, obrigada. O Gabriel não joga pra conhecer a casa nova dele. Ele amou essa cozinha? Ele tá chegando. Eu tô dando só uma geralzinha. Essa cozinha tá linda. Nossa, gente. A gente mudou os tons todos pra vermelho, como vocês podem perceber. Gente, a gente fez tudo isso aqui. A gente mudou tudo, entendeu? Quase que eu batia a cabeça pra pegar as pessoas que eu esqueci que eu tô muito pequena. Não conheço que eu fazer isso. Chega, Matheus. Ai, gente. Matheus, não para. Vamos pegar um carrinho logo pra gente começar com esse treino. Tá pra banhar, né? Eu tava xingando ali. O que que é isso? Tá com mosquito? Voltamos. O tempo passou rápido demais. Vocês não tem noção de como que já tá a casa do Rogel. Três semanas passou, tipo assim. Não. O tempo voou, 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 voou. Já tá tudo lindo. Muito lindo. Galera, tá tipo assim... É, tipo assim, tá só terminando de chegar algumas coisas que compramos, tipo assim, instalar algumas coisas. Hoje, tá assim, vamos comprar coisa naquele apartamento. É, já tiramos uma tralheira de lixo. Enfim. Tudio pra caramba. É, faltando alguns mínimos detalhes. E tipo assim, agora a gente vai entrar num... vai ter um feriado. Que vai ser quinta, sexta, sábado, domingo. Então, quando ela chega na segunda. Isso. Então, a gente vai comprar uma lembrancinha pra ele, alguma coisa lá, né? Pra deixar nossa marca. A gente pensou numa foto, nós quatro, fofinho e tal. É, eu pensei assim, fofinho. Só uma coisa pra ele olhar e lembrar da gente. Só uma lembrança. Ele não gosta muito de foto retrato, não, né? Porque uma vez ele não quis comprar um, eu que tive que dar. Só que ele quebrou. Então, agora a gente vai comprar outro. Gente, o que vocês estão achando? Vocês acham que a gente fez mais vibes de trollagem? Ou mais vibes bonito? Ou mescla de bonito com trollagem? Muita gente deve estar achando que, tipo assim, nossa, eles vão ferrar a casa inteira. Uma escolha só coisa vai. Não, mas não bota fé, porque a gente mal mostrou a gente na loja de construção e tudo mais. Mas a gente tem essa vibe, né? É, tipo assim, acho que a gente fez uma vibe mais zoada, um negócio mais realmente sério. Eu tô curiosa pra ver o que o povo tá pensando da gente. Também tô, tô muito curioso. Ai, gente, o que é do lugar que revela a foto aqui que eu não tô achando? Pergunta ele aí. Vamos perguntar, então. Achei que aquele moço era o segurança. O cara tá na loja de terno, gente. Mas é que ele era o segurança. Vão achar que ainda tem que comprar um porta-retrado bonitinho, que combine com os tons que eu não vou falar. Senão vocês já vão saber que cor que já tá, porque já pintou, já saiu cheio de tinta. Gente, tá maravilha. Tá, tá legal. Não tem nem qual. So pretty heart. É outro apartamento, juro. É outro apartamento. So pretty. Gente, derrotei. Galera, chegamos aqui. Essa tá fofinha demais. Essa é em pé. Sim. Vamos ver outra. Deixa eu ver no meu também se tem. Uma fotinha bonitinha, né, gente? Pra olhar, acordar lá e lembrar quem que a gente tá lá, né? Sim. Ai, e aqui, essa que bonitinha. Eu amo essa. Nossa, gente, essa mesmo. Essa mesmo. É essa a foto, né? Gente, eu amo essa foto, juro. Essa é a foto mais friends impossível. Olha, eu quero que não sou o povo. Eu amo. Mas é, deixa eu mandar pro cara, peraí. Gente, eu sou uma lembrança maravilhosa. Ele sempre vai lembrar da gente, quando me acordar. Vamos botar no quarto dele, do lado daquele imóvel do quarto. Daquele imóvel novo, inclusive, que vocês não perdem por esperar. Ah, a capital da gente, gente. Ai, gente, juro, tô de cara, a gente tá orgulhoso. A gente fez com as pessoas na nossa casa. Tô dando um spoiler aqui. O pessoal não perde por esperar, entendeu? A gente tava super ansioso pra ele chegar. A gente fez isso aí, ele ficou muito perguntando, assim. Nossa, juro, ele fica enchendo o saco da gente o dia inteiro. Como que tá, não sei o quê. Como que tá, manda pelo menos uma foto, não sei o quê. A gente achou que a gente tava, tipo, contando, mentindo pra ele e tava dando spoiler. Que ele não quer que dê spoiler aqui. Mas a gente não deu spoiler nenhum, juro, vai ser 100% surpresa. Ele só sabe o que tá acontecendo, isso tudo. Mas ele não sabe de nada. Vai sair aqui agora, tipo? Ah, que chique. Isso é muito moderno. Eu quero pegar. Oi, gente. Saiu? Vai estragar o clima, tem isso. Gente, mas eles puxaram o negócio antes da hora. É, mas eu vou estragar aqui. Tão puxando, não, tô puxando. Foi um espelho, ele bem te perguntando dessa. Ah, que chique bonita. Que foto incrível, velho. Saiu quentinho. Tira esse dedão daí, vai estragar minha foto. Que foto incrível. Eu amei, gente. Vamos apagar. Ovo, chegamos aqui já. Nossa pequena lembrança já está em nossas mãos. Vamos subir. Eu tô muito sinhosa pra mostrar pra você. Vamos lá, Brasil. Tamo chegando. Brasil, tamo chegando. Tam, tam, tam. Ai, meu Deus. Tamo chegando. Tô ansioso. Já se inscreva, curte no nosso canal, entendeu? Porque se você tá gostando dessa casa nova, você não viu os osrogênios que a gente faz. Entendeu o que a gente vai fazer com tudo nessa casa nova. Maravilhoso. Agora acabou pra namorar. Acabou pra namorar. Olha, eu já não posso mostrar, meu Deus. Gente, eu já não posso mostrar isso pro povo. Ué, eu não posso. Olha esse tapete. Será que a gente mostra ou não? Será que a gente mostra só essa entrada? Só a entrada, então. Só a entrada. Você tem que ver junto com ele, entendeu? Não adianta vocês verem antes. Gente do céu. Não tem base. Não, não tem base nenhuma, juro. Não tem base, eu tô de cara. Vou ter que parar por aqui, entendeu? E aí, vou ter que tampar a tela aqui. Nós fizemos um trabalho que não teve base, viu? O que é isso? Arquitetura e urbanismo. Tô horrorizada. Não, tô horrorizada. Gente, eu tô tomando aqui e vou vir aqui pra cozinha. Eu vou vir aqui pra cozinha, gente. Nossa, porque lá fora, eu juro. Olha que linda, não, gente? Olha. Vou mostrar só isso aqui pro povo. Olha, gente. Que inspirador. Ele vai acordar todo dia e vai... Acorda e sinta o café. E essa banana que ele vai chegar e vai comer essa banana também. Olha, tem até comida, apesar da primeira vez. Olha, até comida ele vai chegar e vai ter. Gente do céu. É muito. É uma diferença mesmo. É uma diferença maravilhosa. Até limpa a geladeira, olha a organizada. Olha, o horridor de mostrar. Vai ver o corredor de mostrar a cor da parede. Pô, gente. Gente, olha aqui. Olha pra vocês verem a cor que a gente colheu. Aquele cinza. É, eu não tô pra definir um lá, até assim que eu quero. Senão eu vou mostrar a casa lá, ó. Gente, vocês lembram o tom que a gente gostou? Foi o cinza. E aí, ficou doido. Que a gente achou, sim, realmente que fica mais moderno. Tá usando muito o Tumblr, as casas chicas. Tá tudo cinza, gente. Ficou maravilhoso. O quarto do Rangel. A gente não vai mostrar esse aqui também não, gente. Esse aqui tá muito cheio. Esse aqui é só quando ele chegar. Eu vou botar só o closet. Gente, essas aqui são as roupas do Rangel. Hum, que cheirinho de Rangel. Gente, vocês... Só esse aqui que a gente vai poder mostrar pra vocês, porque o quarto dele também tá muito diferente. É, não tô muito cheio aqui, ó. Não vamos mostrar. Enfim, vamos deixar o nosso presente? Porque já não pode... Já pego o nosso presente. Desculpa por esses momentos de tela preta, mas assim, tá maravilhoso. Só isso que a gente tem a ver. A gente quer esperar pra vocês poderem ver junto com a reação dele, que eu acho que vai ser muito mais legal. Ele não tem noção de nada. A casa tá linda, gente. Perfeita. E tá incrível, tá incrível. Júlia, é outra casa. Só vocês vão descobrir quando ele chegar se a gente fez alguma zoeirinha ou se a gente não fez. Como vocês acham que estão. Olha assim. Olha isso. Gente, subir nessa escada não dá. Tá maravilhoso. Ele chegou. Não acredito. Fala, amigo. Eu tô com medo. Vem. Tira a venda. Tira a venda. Deixa eu tirar junto com o pessoal. Eu quero ver a cara dele. Ai, meu Deus. Nós três.